Todos os anos a rotina se repete. Cerca de 60 milhões de brasileiros precisam declarar o imposto de renda. Os formulários para o preenchimento estão disponíveis no site da Receita Federal. Mas nem sempre foi assim. Até 1997, a declaração do imposto de renda era feita apenas em papel. Por parte do contribuinte, era uma via cruzes. Porque o contribuinte, por exemplo, ia até um posto da Receita pegar o formulário para preencher. O preenchimento não podia ter rasura e ainda por cima você tinha que fazer cálculos e tinha problemas de cálculo. Hoje são mais de 100 tipos de formulários para que pessoas físicas e jurídicas possam fazer o procedimento online. Ele baixa esse programa, faz toda a importação de dados, digita, tem aquele batimento que a gente sabe que vai verificar se houve erro de preenchimento, se houve um erro de CPF. Aí, quando ele preenche esses dados, você tem lá um resumo que permite você fazer até uma consistência dos dados. Para que os dados sejam enviados com agilidade e segurança, a Receita Federal estabeleceu uma parceria com o SERPRO, Serviço Federal de Processamento de Dados. Juntos, eles criaram um programa pioneiro, o Receita Net. Uma arquitetura cliente, servidor sendo o cliente onde ele preenche a declaração, o servidor onde a gente recebe. Ele faz a transmissão desses arquivos, criptografados, compactados, com todas as regras de segurança, o que tem de melhor, certo? O tratamento é feito pelo SERPRO, então. No período de entrega de declaração de imposto de renda, a mobilização da equipe aumenta. Um local equipado com monitores é montado sob a supervisão dos gestores da Receita Federal para supervisionar o fluxo. É a chamada sala de situação. E ali a gente consegue perceber todo o comportamento dos downloads que são feitos, no caso, do caso do quanto está sendo transmitido e, realmente, os picos disso, nós chegamos a receber em 2010, foram 2 milhões de declarações que foram entregues no último dia. A preocupação com a segurança aumenta ainda mais. E em tempo de entrega de declaração é quando a gente tem uma incidência muito alta de tentativas de ataque. Então, tudo que é relativo à segurança que tem disponível no mercado de tecnologia, o SERPRO utiliza no atendimento desse serviço. Com informações centralizadas no SERPRO, a Receita consegue fazer o cruzamento de dados. Essa é a etapa de processamento, na qual é verificado se o contribuinte está com a sua declaração em dia ou se caiu na malha fina. Esses arquivos ficam mantidos em máquinas localizadas em locais de acesso restrito. A gente tem um período de arquivamento dos dados, que hoje é em torno de 16 anos. Após esse período de arquivamento nas máquinas do SERPRO, a segunda etapa é eu tenho que transformar isso em um arquivo magnético e deixar arquivado por prazo bastante longo. Logo após o término do prazo da entrega da declaração, as equipes se reúnem para realizar um balanço das atividades. É dali que saem sugestões para atualizar e melhorar ainda mais o programa. A Receita, ela sempre pensa no seu futuro. Então, em 97, teve um salto de qualidade muito grande com a Receita NET. Nós estamos trabalhando agora na expansão do processo virtual junto ao contribuinte. A Receita NET A Receita NET Tchau.